E aí galerinha do YouTube, pessoal, hoje eu tô aqui mais uma vez pra fazer um vídeo rapidinho aí pra vocês aí É, pra tirar dúvida do pessoal aí, o pessoal tem muita dúvida de como ligar o módulo Ibrid, certo? Usar uma saída Ibrid aí, então vou fazer aqui pra vocês, tá pessoal? Não vou falar sobre impedância pro vídeo não ficar muito longo Mas o próximo vídeo aí eu vou falar como causar impedância, beleza? Ah galera, eu não tava esquecendo, antes de começar a falar, eu peço pra você aí que não se inscreveu no canal ainda Se inscreva, deixa o seu like se gostou do vídeo aí pro gentileza, pra dar aquela força, valeu? Vocês podem ver aqui, eu tô com um módulo aqui, um booster de 1200 watts E esse módulo, geralmente o módulo que você vai ligar Ibrid, ele é 4 ou 2 canais, certo? Módulo de um canal só, ele não se liga Ibrid, porque ele já manda potência total ali em uma saída só Então você não tem como ligar Ibrid, tá? O Ibrid só é pra módulo 2 canais e 4 canais Alguns ainda, tem módulo 2 canais que não tem Ibrid Ele tem 2 canais ali só pra diminuir a bitola do fio ali da saída Mas ele não é 2 saídas individuais Só tem 4 pinos, mas lá dentro do módulo é jampiado Então ele não vai estar escrito Bridge aqui, certo? O módulo que não aceitar Bridge, ele não vai estar escrito aqui embaixo Pode ver que tá escrito aqui, ó Bridge, certo? Então, o módulo 4 canais é o seguinte Ele tem, cada 2 pinos desse aqui é uma saída Tem a primeira saída aqui, segunda, terceira e a quarta Então o Bridge nada mais é que unir a potência das duas E como que eu vou fazer isso pra unir a potência das duas saídas? Lembrando, galera, que esses módulos 4 canais A maioria desses módulos 4 canais Ele tem 4 saídas de 2 ohms Com a impedância de 2 ohms O que que é o Bridge? Pra você ligar em Bridge Eu tô aqui com o alto-falante aqui, ó Colocou um fio aqui só pra vocês terem a noção Aqui, ó Muita gente sabe que se eu colocar o alto-falante aqui, certo? O positivo do alto-falante, o negativo do alto-falante aqui no negativo E o positivo aqui no positivo Ele vai tocar Ele já vai tocar O módulo do alto-falante já vai começar a tocar, beleza? Só que se você ligar em Bridge, o que acontece? No caso aqui, esse módulo marca 1200 watts Então, como ele é 4 canais Ele não manda 1200 em todos os canais Ele vai mandar 300 em cada canais Ele vai dividir sua potência em 4 saídas, certo? Ele tem 4 saídas Ele vai dividir 1200 por 4 Então vai dar 300 cada canal O Bridge nada mais é que você vai pegar Unir a potência das duas Então se eu tenho 300 aqui e 300 aqui Se eu ligar em Bridge O Bridge seria isso aqui, ó Eu pegar, colocar o negativo do alto-falante no negativo da primeira saída E o positivo no positivo da segunda saída Então vai sobrar um positivo e um negativo no meio aqui, ó Aqui você não vai ligar nada Você simplesmente vai usar o negativo da primeira saída E o positivo da segunda saída Como cada saída é 300 Aqui vai ficar com 600 RMS Mas o problema é o seguinte, pessoal As duas saídas são 2 ohms Então no caso, se eu ligar em Bridge aqui Ela vai dobrar o valor das duas Ela vai para 4 ohms Então, você vai ter que ligar um falante de 4 ohms aqui Você não pode ligar abaixo Ou você liga em 4 ou você liga em 8 Você não pode ligar abaixo disso Senão vai danificar a saída Aqui é a mesma coisa Se você for usar dois alto-falantes e bobina simples de 4 ohms Você liga um falante aqui O outro falante aqui Aí você vai ter que regular as duas por igual Tem os crossover aqui Aí você regula as duas de acordo com o seu gosto Mas tem que... O mesmo regulagem que você deixar de um lado Você tem que deixar do outro Os falantes não batem diferente Então se você for ligar Se você tiver um módulo desses 4 canais De 4 saídas Você vai usar dois alto-falantes Só os dois alto-falantes Você liga um em Bridge aqui Outro em Bridge aqui Faz a regulagem Para os dois trocar igual Vai casando aí a frequência dos dois Para tocar igualzinho Agora se você for usar corneta junto E você tiver dois alto-falantes para ligar Você vai ligar os dois falantes aqui Se tiver necessidade de baixar e aumentar a impedância Você vai ter que ligar os dois alto-falantes em série No caso se você tiver dois alto-falantes desses De 4 ohms Você não vai poder ligar os dois aqui Tipo positivo, negativo e negativo de um aqui Positivo com positivo aqui Certo? Você vai ter que ligar as bobinas em série Para ele levar a impedância Para depois você ligar aqui Eu não vou falar sobre impedância Tem vários vídeos aí no YouTube Ensinando como casar impedância E o próximo vídeo que eu fizer Vai ser sobre isso Então eu só estou tirando a dúvida do pessoal aí Sobre o Bridge Que o Bridge nada mais é Que você pegar o negativo de uma saída Certo? Ligar o alto-falante no negativo de uma saída E no positivo da outra Então esse alto-falante Ele está recebendo a potência desse canal E desse junto Está dobrando a potência dos dois Por isso que o alto-falante toca mais forte em Bridge Beleza, galera? Se quiser deixar o seu comentário E se tiver alguma dúvida A gente tem o prazer de estar podendo ajudar aí Valeu? Um abraço, galera Valeu!